Desconto! 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 Tem liquido online na rede do Manauara Shopping. De 13 a 18 de julho, acesse nossas redes sociais e confira os super descontos que preparamos pra você. Mas atenção, os descontos são válidos somente para compras online, com entrega no nosso drive-thru ou delivery. Acesse nossas redes sociais ou nosso site e aproveite. Liquida online Manauara Shopping. Acesse nosso site www.fema.org